Ha 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 Sabe esses dias que tu acorda assim e saca Muito louco, doidão Sua roupa tá cheia de lama e a cachorra tá na cama É o dia que a orgia tomou conta de mim, assim Eu saio com o Léo, o Edgar e o Denis, vem o Sandrin, vão pra onde? É, na 4x4 a gente soa, hoje é energético, quanta mulher boa Tu ouviu, o bagulho tá sério, vai rolar o ar do térreo Sua mina só reclama e tira a sua paz, ela é chata demais Procura a profissional, meu mano, que ela sabe o que faz É uma coisa louca, tica, tica, em cima de mim Assim, bandidura que depois é Até o fim, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Sentada no meu colo, a gente zoa Tica, 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 t Sua roupa tá cheia de lama e a cachorra tá na cama É o dia que a orgia tomou conta de mim Eu saio com o Cadão, o Edgar, o Denis e o Sandrinho Vão pra onde? Oi na 4x4, a gente soa Puxa e energético, quanta mulher boa Uy, o bagulho tá sério, bajo la uva tutela Tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-t Ah, 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 ah